Você sabe quantos turistas estão previstos para desembarcar em Cuiabá durante a Copa do Mundo e quanto esses turistas devem gastar durante o período dos jogos? Confira na reportagem especial de Camila Pauline e Carlos Augusto esses dados. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Turismo, Cuiabá recebe em média de 42 mil turistas ao mês e com a realização da Copa do Mundo, a expectativa é de receber outros 70 mil durante os 15 dias de jogos o que soma quase 110 mil turistas presentes na capital matogrossense em junho deste ano. O prefeito Mauro Mendes do PSB assegura que haverá infraestrutura para atender os visitantes apesar de reconhecer que poderia ter ocorrido mais investimentos. Certamente nós poderíamos ter muito mais. Não podemos dizer que nós estamos preparados para esse grande evento que é o maior evento do planeta. Eu acredito que Cuiabá tem muito sim o que oferecer mas nós poderíamos ter feito muito mais do que aquilo que efetivamente fizemos. As condições não são adequadas para nós, para o governo, para o governo brasileiro e dentro daquilo que nós temos de realidade e de capacidade, nós certamente faremos bonito. Vamos superar essas deficiências dando ao turista aqui um bom acolhimento, um bom receptivo dando calor humano, sendo simpáticos, fazendo aquilo que o cuiabano sabe fazer de melhor. E Mauro Mendes garante que a prefeitura fará os investimentos necessários para atender e dar suporte aos turistas que vierem a Cuiabá na Copa do Mundo. Inclusive, dentre as ações, está prevista a criação de um novo dispositivo para ser instalado em celulares. Nós estamos agora em fase de contratação, estamos recebendo as propostas e vamos desenvolver um aplicativo que vai poder ser baixado gratuitamente via internet, nos smartphones, nos iPhones da vida, em todos os celulares dessa natureza. E ali eles terão, na língua desses países para cá virão, em inglês, em espanhol, em todas as línguas todas as informações sobre a cidade de Cuiabá. De restaurantes, hotéis, locais turísticos, passeios, gastronomia, enfim, tudo aquilo que for necessário para que o turista possa se sentir informado e possa usufruir das opções que Cuiabá vai oferecer na época desse grande evento. Em visita à capital, Fernando Schmidt, que é o embaixador do Chile, um dos países escalados para jogar em Cuiabá, disse que ainda não tem a estimativa de quantos chilenos devem vir assistir os jogos, mas garante que ficou satisfeito com a cidade. Bom, esta é uma biodiversidade esplêndida. Vocês têm três sistemas ecológicos diversos. Aqui tem uma parte substancial do Brasil. Uma pessoa desde aqui pode visitar o Pantanal, pode visitar o Amazonas. E desde aqui pode experimentar também todo esse sentimento de acolhida que o povo brasileiro tem. O prefeito explicou que estas visitas fazem parte dos acordos entre países. Tanto que outras duas embaixadas, a australiana e a colombiana, já estiveram em Cuiabá e agora ele espera a visita dos representantes dos demais países, que vão jogar na capital. Na ocasião, o gestor pontuou as oportunidades que podem surgir diante de um evento como a Copa do Mundo. Além do turismo ecológico e esportivo, ele pretende fomentar também o turismo de negócio. Inclusive, será criada uma estrutura para estes encontros. Nós estamos, neste momento, desenhando e formatando uma grande arena cultural onde vai ser utilizado para um intercâmbio cultural dos povos que para cá virão, de um intercâmbio gastronômico e também de um intercâmbio comercial. No meio de todos estes torcedores, certamente lá estarão profissionais liberais, diretores de empresas, investidores, empresários. E nós queremos mostrar Cuiabá, mostrar Mato Grosso, as nossas potencialidades e certamente também dar a eles a mesma oportunidade para que eles mostrem as potencialidades dos seus países nesta grande arena cultural que será montada em um determinado local aqui da nossa cidade. Estamos sendo hoje já o principal investidor no Brasil, dentro dos países latino-americanos. O Chile tem investimentos por 23 bilhões de dólares, 23 bilhões de dólares neste país. Estão esses investimentos fortemente concentrados na área centro-sul, mas espalhados em geral por um país, concentrados na área centro-sul, não obstante. Por isso, aqui poderia ser uma janela também para descobrir novas ideias, esses mesmos grupos. Ainda segundo a Secretaria de Turismo, um visitante gasta em torno de 800 reais ao dia em Cuiabá. E a previsão é de que na Copa essas pessoas deixem de 6 a 8 milhões de reais na capital.